Alunos do curso de Engenharia do Petróleo e líderes estudantis da UDESC de Balneário Camboriú compareceram à sessão de terça-feira para apreciar a segunda votação do projeto que autoriza a doação de terreno para a Universidade do Estado de Santa Catarina. O projeto teve pedido de vista pelo vereador Marcos Kurtz. A repórter Ellen Francine conversou com o presidente do Centro Acadêmico da UDESC, André Luiz Barzan. Pois é, Carol, essa primeira sessão transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara depois desse período eleitoral foi de grande movimentação na plateia. Dentre o grupo que assistiu, nós encontramos estudantes do curso de Engenharia de Petróleo da UDESC. Tudo bom, André? Tudo bem, boa noite. Bom, hoje nós viemos aqui na Câmara para poder acompanhar a votação do projeto de lei 081-2012 que visa a doação de terrenos para a UDESC. Esse projeto é muito importante por quê? Porque ele permite a consolidação da Universidade do Estado de Santa Catarina no município de Balneário Camboriú. E é por isso que eu, como representante dos acadêmicos de Balneário Camboriú, venho pedir o apoio dos vereadores nessa causa que atua em prol de educação pública, gratuita e de qualidade na região da Foz do Itajaí. E você veio com um grupo bem grande, né? Quantos alunos estiveram aqui? Sim, estimadamente quase 30 alunos apoiando essa causa para que desse tudo certo. Porque a força dos jovens da UDESC de Balneário Camboriú é realmente muito grande. E a gente sempre está atuando em conjunto para que a comunidade em si e a comunidade acadêmica possa ser favorecida. E vocês concordam aí com a opinião do nosso presidente da casa que deveria se abrir também cursos noturnos para que as pessoas que trabalham durante o dia tenham acesso à universidade? Sim, a gente concorda. De fato, até pelo regimento da UDESC, um centro novo como é o nosso, tem que ter dois cursos. Inclusive, o outro curso que vai ser aberto é o de administração pública. Ele já está em andamento e está quase tudo certo para a abertura dele. Vai acontecer entre esse ano e o ano que vem. De fato, concordo, sim. É muito importante que se tenha esse curso noturno para que essa população que precisa trabalhar durante o dia possa depois ter acesso a uma educação que é gratuita e de extrema qualidade. Muito obrigada pelas informações, André Luiz. Ellen Francine, para o Jornal Legislativo.